Uma corrida pela saúde da fé. Atletas profissionais e amadores participaram neste domingo em Roma de um evento esportivo promovido pelo Pontifício Conselho para a Cultura e o Centro Desportivo Italiano. Papa Francisco saudou os participantes dos 100 metros de corrida e de fé. Obrigado porque nos fazem recordar que quem tem fé é um atleta do espírito. O evento que o Papa mencionou transformou a famosa Via da Conciliação em uma pista de corrida. Lugar sugestivo para a iniciativa que acontece no contexto do Ano da Fé. Quisemos colocar o esporte no centro da igreja para recordar sua importância também na vida de um cristão. O importante não é ganhar, mas participar. Cada um com seu ritmo e limitações. Mais de mil pessoas correram ao longo de todo o evento. A iniciativa tem o objetivo de ressaltar os valores culturais, educativos e até espirituais que o esporte proporciona. Como o Papa Emérito, Bento XVI afirmou em diversas oportunidades, o esporte contribui até mesmo para a formação humana. Em meio a tanta gente, Padre Leandro, em Roma para representar a iniciativa 100 dias de paz, idealizada em vista das Olimpíadas no Brasil. O projeto prevê assistência religiosa aos atletas e turistas que estarão no Rio de Janeiro para o maior evento desportivo internacional. Nós temos oficialmente no mundo a assinatura pela Organização das Nações Unidas de uma chamada Trégua Olímpica, que remonta desde a Grécia Antiga. Todas as vezes que temos Jogos Olímpicos, é assinado um documento que se pede paz entre as nações. Uma continuação do trabalho realizado durante os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Juntos a outras igrejas, demos contribuição religiosa para atletas e turistas, pessoas envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres. O evento cumpriu de fato a meta de incentivar a prática esportiva. Até a repórter se animou. Estamos correndo por uma coroa imperecível. É por isso que a gente está correndo e a gente tem fé de que Deus há de se alegrar também com essa nossa iniciativa.